Vai Nino, olha aí, vem direitinho, passa a segunda, segunda, passa a segunda Não, tá devagar, pode ir tranquilo, não, primeiro você arranca, arranca de primeira, volta a primeira, aperta pra barca Pronto, já tá de primeira, acelere Quando começar a andar você passa a segunda, certo? Segunda Faz a volta